Hello people, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Camila e faz 10 meses que estamos morando aqui em Londres e esse é o nosso canal de Cambará a Londres onde a gente compartilha um pouco de tudo que a gente tem vivido aqui e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o tour pela nossa casa aqui em Londres então eu já vou te pedir, se você ainda não é inscrito no canal você se inscreva, deixe aí o seu like, o seu comentário nesse vídeo que é muito importante pra nós Ok, vamos! Então eu vou começar o vídeo aqui pela parte de fora essa parte aqui, ela faz parte da nossa casa essa aqui é a frente aqui tem lugar pra colocar dois carros deixa eu mostrar a vista daqui do outro lado aqui a gente tem uma portinha compartimento aqui fora ali onde tem a leitura da luz e aqui tem algumas coisas que a gente deixa aqui e aí aqui a gente já entra pra casa aqui nós temos essa ralzinho de entrada onde a gente tem a sapateira aqui é bem comum ter a sapateira assim já na entrada e também o cabideiro pra deixar os casacos, né? porque no inverno é muito frio então a gente sempre tá com muito casaco chega e já tira e já coloca aqui e aí aqui tem um espelhinho alguns quadros que já estavam na casa e aqui tem mais uma portinha aqui a gente guarda vassoura aspirador de pó eu coloco algumas bolsas ali também aí fica aqui fechadinho e não fica bagunça aí aqui a gente tem o heater aí aqui a gente tem a escada que vai lá pra cima e aqui a gente entra na cozinha cozinha é uma das partes que eu mudaria aqui na casa porque ela é bem pequena mas assim tá atendendo né? tem tudo, tá atendendo tudo que a gente precisa tem a geladeira a máquina de lavar eletrodomésticos e aí um diferencial das casas aqui é que geralmente né? quando não se tem muito espaço pra ter uma lavanderia ou colocar em outro lugar a máquina geralmente é a máquina de lavar a roupa é na cozinha então como vocês podem ver tem um fogão aqui e aqui tem a máquina de lavar mas assim não me não me incomoda em nada aqui tem minhas plantinhas aí aqui tem a janela com a vista ali pra rua e aí seguindo aqui a gente entra pra sala onde tem a nossa mesa de jantar e a sala esses móveis eles já estavam todos na casa quando a gente alugou ela já é mobiliada a gente só colocou mesmo as nossas coisas como TV utensílios né? e aqui tem esse armarinho que tem as os brinquedos da Rebeca e aqui em cima eu fiz um cantinho do café aí eu esqueci de mostrar pra vocês aqui ó tem o o mini quarto do Harry Potter ele é bem pequeno bem pequeno e aqui a gente guarda praticamente só sacola de mercado e algumas baguncinhas mas pelo menos fica tudo escondido né? não fica a mostra então aí fica aqui embaixo da escada essa parte e aí seguindo aqui aí aqui a parte do sofá e aqui a gente entra pro conservatório que é esse essa parte que é toda de vidro né? aqui a gente colocou essas essas cortininhas aqui pra ter um pouco mais de privacidade aqui mas é um lugar assim que eu amo e por enquanto a gente não conseguiu ainda decorar certinho essa parte como a gente quer mas daqui a pouco daqui a pouco vai daí aqui fica uma mesinha com as cadeiras as minhas florzinhas minhas plantinhas e aí aqui desse outro lado tem o playground da Rebeca onde eu coloco todos os brinquedinhos dela aqui a cozinha e aí saindo aqui a gente tem o nosso jardim ele é bem espaçoso bem grande futuramente a gente quer comprar uma mesa pra colocar aqui fora né? pra quando a gente convidar alguém a gente fizer churrasco no verão é bem bom aí ali tem o balanço da Rebeca tem aquela cesta de basquete lá atrás tá a churrasqueira é toda de madeira a cerca aqui atrás bom daí aqui a gente tem a vista do conservatório e lá em cima é o nosso quarto agora eu vou mostrar pra vocês a parte lá de cima aqui tem essa escada a única parte da casa que tem carpê é a escada e eu dou graças a Deus porque já é bem difícil pra limpar só a escada imagina a casa inteira porque aqui é bem comum todas as casas toda a casa ser com carpê então aqui é só a escada mesmo e aqui tem esses quadros que também já estavam na casa eu futuramente também quero trocar eles porque eu particularmente não gosto deles tinha um aqui que eu acabei tirando porque era bem tenebroso era de um filme eu não lembro qual é o nome e era assim um cara bem bem mal encarado assim eu disse ai vou tirar isso aqui daqui pelo amor de Deus aí aqui tem uma sapateira vou mostrar primeiro o quarto da Beca aqui tem a cama dela ela adora unicórnio então a gente comprou algumas coisinhas pra decorar com o tema de unicórnio por enquanto aqui no quarto dela a gente não tem um guarda-roupa por enquanto essa cômoda tá dando conta pro que ela tem de roupa aí aqui eu deixo alguns bichinhos os os laços dela de cabelo e tiara aí aqui tem os livros toda noite a gente conta uma historinha pra ela né então a gente tem bastante livro aí alguns brinquedos ali aqui tem a penteadeira lixinho ali do lado tem a janela e aí o quarto dela é com vista aqui pra frente da casa aquela parte lá de baixo que eu mostrei pra vocês ó daqui dá pra ver é um bairro bem tranquilo bem bom de morar e aí aqui no quarto dela também tem essa portinha aqui que a gente guarda várias coisas aqui dentro não reparem a bagunça porque é é pra pra ser assim mesmo tem mala tem encoberta tem algumas coisas onde a gente não tem onde colocar aí eu vou colocando aqui aí aqui é o corredorzinho aqui de cima e aqui é o nosso banheiro tem a banheira aí aqui tem duas saídas pra do chuveiro também tem um armarinho que a gente coloca coisa aqui atrás tem mais um espelho e pra finalizar esse aqui é o nosso quarto aqui tem o guarda-roupa toda a parede a nossa fotinha e aqui é a vista que a gente tem da nossa janela e esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado um beijo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau